Essa é uma apresentação do material didático Combinar e Recombinar com os Dominós, com o objetivo de entendermos princípios básicos da genética. A elaboração desse vídeo didático veio de trabalhos anteriores, com projetos de extensão, junto com professores e alunos, onde nós trabalhávamos com elaboração de materiais didáticos concretos para facilitar o aprendizado de alguns conceitos de genética. Nessa oportunidade, surgiu a ideia de utilizar o jogo dos Dominós com desenhos de cromossomos por facilitar a dinâmica das peças. Esse material foi construído, um material concreto, e testado e avaliado com alguns alunos, na graduação ainda presencial. Por a nossa participação no ensino à distância, houve a necessidade de colocar esse material disponível aos estudantes, pois eles só teriam material concreto numa aula presencial. E começou a elaboração desse vídeo didático. Numa primeira fase, nós elaboramos, conforme nós tínhamos descrito o material didático, o vídeo ficou muito longo, em torno de 30 minutos. Após a elaboração dessa primeira fase, nós colocamos à disposição de professores de genética para avaliar esse material, colocar em suas sugestões e suas críticas. Após o retorno dessas sugestões de vários professores de genética, nós elaboramos novamente, a partir dessas sugestões, e refizemos todo o vídeo. E surgiu esse vídeo final, já menor, mais compacto, bem direcionado, com objetivos bem centrados. E ele está dividido em quatro fases, que podem ser abordadas independente, uma da outra. E esse vídeo, a gente tem utilizado, tanto no ensino presencial, como no ensino à distância. A utilização desse jogo do dominó, envolve os modelos de cromossomos, que foram colados nas peças do dominó e facilita a divisão ou comportamento desse material genético em forma de cromossomos ao longo do ciclo celular. E isso é possível manipular essas peças. E o vídeo já dá uma ideia ao estudante de como manipular essas peças. Isso facilita muito na hora da aula presencial com o material concreto. E mesmo assim, se o estudante só assistir ao vídeo e complementar o seu estudo com um livro didático, ele pode ir acompanhando, porque nesse vídeo envolve parte de alguns conceitos básicos de genética que são considerados muito difíceis de aprender e de ensinar, devido a sua complexidade e de ser conceitos abstratos. Então, com essa forma de vídeo, você traz um pouco mais o material concreto e visual que facilita a aprendizagem do aluno. Esse vídeo tem sido utilizado tanto no ensino à distância como no ensino presencial. E isso, por experiência nossa, observamos que a aula se torna muito mais dinâmica, interessante e participativa. Os alunos gostam muito deste material. Entretanto, ainda não foi efetuado uma avaliação concreta sobre o quanto esse vídeo facilita. Esse processo de avaliação desse material ainda estamos em fase de elaboração da avaliação. Mas a nossa experiência já diz que agrada muito os alunos ter essa visualização desses conceitos mais abstratos. Neste genoma, estão representados os diferentes tipos de cromossomos em ordem decrescente de tamanho. Observe que os pares de homólogos 1 e 5 são metacêntricos. Os pares 2, 4, 6 e 7 são submetacêntricos. E o par 3 é acrocêntrico. Este é o par de homólogos número 1. Um cromossomo de origem paterna e o outro cromossomo de origem materna. Observe que cada cromossomo é composto por duas cromátides, onde cada peça representa uma cromátide irmã. Esses cromossomos estão representados após a duplicação do DNA. Como este vídeo também está à disposição para uso gratuito por professores, eu tenho recebido muita procura de professores de ensino médio para tirar suas dúvidas e a perspectiva de utilizar também o ensino médio. Com adequações, ele pode ser utilizado nisso. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL